Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui porque são 6 horas da manhã, não são 3 horas da manhã, são 6 horas da manhã E vocês devem estar estranhando porque eu estou acordada a essa hora, isso mesmo Bom galerinha, hoje eu tenho uma corrida que eu vou participar e vai ser super legal e ela começa cedo então eu tenho que conhecer É, eu estou fazendo café para a gente correr, olha que bonito o sol nascendo galerinha A Duda não vê o sol nascendo, a Duda não vê o sol nascendo, porque ela já acorda e o sol já está lá em cima E a Duda vai tomar café agora para a gente se preparar para ir para a corrida E vocês vão participar um pouquinho da corrida com a Duda, né Dudinha? Sim gente, são 2 quilômetros e 500 eu acho Mostra aí a hora no seu celular, são 6 e pouquinho, ela acordou 6 horas, mas são 6 e 38 já A Duda a gente tem que correr, tem que adiantar, porque a corrida vai começar e você não vai estar lá Se você quer participar dessa corrida comigo, já vai deixando o like, se inscrever no meu canal quando você não está inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá Galerinha, a Duda vai ter que correr 2 quilômetros, será que ela vai conseguir? Uhum Uhum, quero ver hein Galerinha, olha o atleta que vai correr junto com a Duda os 2 quilômetros Galerinha, olha o atleta que está super animado com o comentor da Duda de casar Obrigada Você acha que essa dupla vai conseguir correr 2 quilômetros hoje? Vai Vai Duda Galerinha, acabei de chegar aqui na corrida com o papai e eu, a mamãe Mas não vai correr né mamãe, não vai correr, só vai correr eu e papai Isso E agora eu estou indo encontrar a minha amiga Julia Aragão né mãe É, que vai correr com você também Encontrei alguns seguidores, um beijo para vocês Aí foi muito legal gente E aqui agora eu estou indo nos brinquedos e tem um monte de bolinha de sabão Estourei Gente, olha que legal isso É assim para nos perder porque as famílias são iguais Então são muitas pessoas Vai que eu não brinquedo Volta Daqui um minutinho vai começar a aquecimento né Eba Então vamos embora Vamos por aqui ó E aí galerinha, começamos ó E aí Dudinha Já cansou? Não Não? Então vamos Somos milhões tatuados Somos milhões tatuados Gente, a Duda morreu Olha lá Duda mortinha Mas vamos tomar não Olha quanta gente galera Olha quanta gente correndo Galera, batemos um quilômetro agora hein Um KM, Dudinha está no pique agora ó Vamos no pique Duda Um quilômetro e meio hein galera Um quilômetro e meio Tá doendo Tá doendo? Então só ó Respira bem pelo nariz assim ó Galerinha, Duda bebendo um pouquinho d'água aqui ó Aqui no final teve água Porque a barriga dela tá doendo E ela não tá conseguindo mais correr Então a gente vai andando Né Dudinha? Vamos ultrapassar todo o mundo ó Passamos agora Faltam só 500 metros Todo mundo correndo Vai chegar mais rápido A gente aqui de bolha Duda morreu Mas é assim mesmo É a primeira vez que a Duda corre Né Dudinha? São dois quilômetros Na próxima corrida a gente vai estar mais preparado Vamos correr a corrida toda né Uns dois quilômetros né Agora lá Cansou um pouquinho Galerinha a gente vai tentar dar corridinha agora Vamos do finalzinho Ó pelo nariz e solta pela boca Pelo nariz e solta pela boca Pelo nariz e pela boca Pelo nariz e solta pelo nariz Pelo nariz e solta pela boca Isso muito bom Duda Nariz e boca Calma Não fala Como que vamos? Boa Duda Respirando Não deixa ele respirar Ó Tamo quase lá Ó Vambora Vamos Duda Tamo chegando Olha lá Vamos lá Olha lá Vamos lá Vamos, vamos Vamos, vamos Ê Uuuu Porra Aí Baixa aí Boa, muito bom Galerinha eu ganhei essa medalha muito bonita Olha que linda a medalha da Duda Porque ela conseguiu concluir os dois quilômetros Sim, o papai também Ainda ganharam o lanchinho E a água a gente pegou no final Pegaram a água no final Então agora vamos embora pra gente lanchar e a Duda descansar Parabéns Duda Obrigada Tchau Galerinha foi bem legal mas foi cansativo Foi cansativo? Mais de dois quilômetros né? Sua primeira corrida Ano que vem você quer de novo? Não sei Não sabe Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês não gostaram Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no meu canal Tchau Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais Clicam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês me assistindo Tchau Até os próximos vídeos Ó, vai querer sim A gente vai treinar E ela vai fazer sem cansar a próxima Tá? Ih, eu quero ver rapidão É Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau